Que isso véi, é o carro do cara mano, vida olha isso Aí ó, beleza, caraca, como assim suspensão véi É pra segurar a roda do carro Olha meu carro, melhor que o seu Toma aí Eita, oxe você não falou que você não sabia fazer o carro Seu fuboca Nem ferrando cara, você falou que você não sabia construir mano Não é possível isso véi Cara